Esqueceu e muda a dor, pra duvidar Esqueceu e muda a dor, pra duvidar E muda a dor, pra duvidar Parei, olhei, te encarei Você disfarça Meu bem, ninguém além me fez ficar tão sem graça Pra que fingir? Não vou insistir Se você quer, por que resistir? Vai dando a hora, vou embora Mas se quiser É só dizer que sim Que a gente vai fugir Se jogar nessa estrada Bem na madrugada A gente vai além Nós dois e mais ninguém Vamos ver com proibido O mal infinito Infinito Calmaria, brisa e paz O caos da cidade deixei pra trás Eu sei Tem tanto lá fora Já sinto que é agora Vão comigo embora Se quiser Se quiser voar Nós dois e mais ninguém Nós dois e mais ninguém Romper com proibido O mal infinito Eu sei Tem tanto lá fora Sinto que é agora Vão comigo embora Eu sei Tem tanto lá fora Sinto que é agora Vão comigo embora 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 Vão comigo embora